Você já ouviu falar em personal chefe? Pois é, eu vou apresentar uma top para vocês. Jorge Abastos, que preparou essa mesa linda do Chá da Tarde. E que aí é muito legal, porque a gente pode começar a conversar e explicar a vocês por aí. Porque quando a gente falar... Primeiro, muito obrigada por me receber na sua casa. E quando a gente fala personal chefe, a gente acha isso. Que você vai preparar umas marmitinhas para a gente. Tipo, umas comidinhas para deixar em casa. Ou que seja diet. Tem meio essa impressão. E não é. Na verdade, você vai fazer qualquer tipo de festas, eventos, na casa das pessoas, ou salão, o lugar que ela escolher. E aí você me explicou que era até 100 pessoas. E eu falei que a gente podia começar a falar nesse Chá da Tarde, mostrando essa mesa, porque desde um Chá da Tarde pode ser. Pode ser desde um Chá da Tarde até uma festa de casamento, para até 100 pessoas, como você falou. A diferença de contratar um personal chefe e um buffet é essa coisa do cuidado com os detalhes, com o personal mesmo. O que vai acontecer? Se você for me contratar, a gente vai marcar uma reunião, provavelmente com um Chá da Tarde desse, e você vai me explicar o que você imagina da sua festa. O que você quer? Que tipo de pessoa você vai receber? A gente vai pensar em alguma coisa. Se tem alguma restrição, de repente você recebe um grupo de amigas que são vegetarianas. Ou celíacas. Eu tenho uma amigona celíaca. Ou celíacas. A gente vai se preocupar com isso, de fazer alguns preparos especiais para essas pessoas, mas que também agradem aos outros comensais. Então, o personal é isso mesmo. Um personal trainer, um personal stylist. O personal chefe é alguém que vai desenhar a festa para você. E o legal é que ela faz com esse cuidado todo. Porque se for temático, se for um jantar mexicano, italiano, um Chá da Tarde, uma boda, as festas de 15 anos, ela pensa nos detalhes e na decoração. E você fecha um pacote e faz tudo. Exatamente. A gente concebe a festa, o conceito da festa. Muitas vezes, não é de uma vez só que a gente faz isso, a gente senta com a pessoa. Às vezes as pessoas me trazem algumas fotos de revista que imaginou e que fez. E a gente vai buscar uma forma de realizar aquilo. E aí eu faço... Vou passando o que ela vai precisar. Porque a comida não é só a comida em si. Fazer uma alimentação de uma festa. Tem que ter o conceito da festa. Como vai ser servido. E que atravessa. E que tipo de prato. Que história que aquela comida traz. E tem um monte de coisa por trás. Então, a gente, na verdade, conta uma história através de uma festa. Porque a comida é isso. A comida tem essa coisa da história por trás. E é tão legal quando a gente percebe isso. O comer, o se alimentar, a gastronomia. Ela tem que ser uma experiência mesmo. Entender o que está por trás. Você tem uma coluna até no Boquilão News digital que conta histórias. Além de você dar receita, você conta histórias. E isso é bacana. Aqui mesmo a gente tem... Já queria até que você começasse a explicar. Tudo foi você que fez. Até aquele bolo inglês. Até o bolo inglês que é feito com castanha do Pará. Então, na verdade, esses preparos... Esse bolo inglês... Eu também dou aulas de cozinha. A gente pode falar um pouquinho sobre isso depois. Esse bolo inglês e esse muffin eu vou dar como aula para umas crianças de sete anos. Agora, nas férias, então, as mães adoram. Mas aí você vai até o lugar? Elas vêm até aqui? Tem uma escola de cozinha aqui em Santos que chama Mascarpone e Sabores. Que é ali no Sobrado. Que eu adoro. Ali da Mônica Figo. Eu já fiz matérias lá no Sobrado. Eu já fiz com a Ludmilla Sabores. que ela fez uma vez um bolo de Natal para a gente. Então, é um lugar muito charmoso. E realmente tem a escola do Fábio, ali atrás. E aí tem essa possibilidade de você fazer esses cursos. Nessa escola, a gente tem os cursos do Fábio. E eu trabalho com a parte do workshop das crianças. A gente faz sempre workshop de férias de verão. E agora é férias de inverno. Porque é uma época que as crianças ficam mesmo em busca de alguma coisa para se divertir. E o que é surpreendente, Renata, é que eles tiram de letras. São muito bons. São alunos incríveis. Gostam de experimentar novos favores. Eu busco sempre trazer alguma coisa mais saudável para eles. Não sem aquela chatice de que tem que ser vegetariano, não pode ter leite, nada disso. Mas mostrar novas possibilidades que eu acho que a gente vai aprendendo ao longo da vida mesmo. E se a gente for ver, o saudável é comer como a nossa avó fazia para a gente. Você tocou no açúcar. A avó não ficava tirando coisas, açúcar, nem glúten, nem nada. E tinha tudo no prato. E a gente comia. As pessoas não eram gordas como são hoje. Nem tinham essas doenças todas. Exatamente. A questão é que a gente não diversifica mais. Eu sempre dou um exemplo dessa história do glúten. O trigo está mesmo confuso e tudo mais. Mas eu acho que o que aconteceu foi o seguinte. Com essa pressa, a gente toma café da manhã com pão. Na hora do almoço, come um sanduíche de pão. No jantar, na hora do lanche, para comer um mistinho. Porque é mais fácil. No jantar, um macarrão que é rápido. Chega uma hora que o corpo fala, não dá, esse glúten eu não estou conseguindo. Eu consigo do café da manhã ou do macarrãozinho da noite. Mas o tempo... Foi a explicação melhor. Na hora que eu já conversei com várias nutricionistas aqui no programa, foi a melhor explicação. É verdade. Foi isso todo sentido. É, é muito um acúmulo. Então, como é que a gente comia no tempo das nossas vozes? Vamos falar assim. Tinha de tudo. Tudo. Tinha um monte de legumes na mesa, mas também tinha carne, mas tinha um arroz e feijão. Tinha diversificado. E cada dia era um sabor. Tinha dia que não tinha a proteína animal, mas a nossa mãe criava... Tinha salada de fruta, ou pudim, ou um bolo também, mas misturava frutas. Exatamente. Muita fruta. E muita brincadeira também, tem essa coisa das pessoas que se movimentavam mais. Tempo, né? Tinha mais tempo para comer. Tempo para sentir o sabor daquilo. Quando você come alguma coisa com calma, você come menos, muito menos. E muito melhor também, né? Muito chique esse nosso chá da tarde aqui com a Georgia Bastos. E aí, vamos voltar a essa história de você dar aula. Tem que ser um lugar, você pode ir na casa da pessoa. Como que você monta essa... Quem tiver interesse em fazer uma aula com você? Normalmente, eu monto cursos. E aí, eu tenho um mailing list de algumas das pessoas interessadas. E eu convido essas pessoas para fazer esse curso que é de, no máximo, seis pessoas. Que é feito aqui na minha cozinha. E depois a gente monta uma mesa linda para degustar esse prato que foi preparado. Normalmente, é uma encorça inteira. A gente faz uma entradinha, um prato principal, uma sobremesa. É bem divertido. Ou, se as pessoas tiverem interesse, aí sim, interesse em aprender a comer a comida. Aprender desde o básico até uma comida super sofisticada, técnicas de cozinha e tudo mais. Aí, eu faço um personal cooking para ele. Que a gente desenvolve um curso ou de uma aula. Ou, se a pessoa quiser, vamos fazer um mês inteiro, uma vez por semana. Isso também a gente desenvolve personalizado para a pessoa. Isso é muito legal, porque não é só porque você vai aprender e vai levar isso para a sua casa, para a sua família, para os seus amigos. Mas esse tempo de passar junto também, na cozinha, e depois com as amigas conversando e trocando, isso é uma coisa que a gente está precisando muito. A gente está muito no piloto automático e não tem esse tempo. A hora que você para e vê que é possível, você leva isso para a sua vida. Exatamente. E cozinhar não é difícil. Basta começar. Eu fiquei tão feliz que a minha filha falou pela primeira vez, depois de 25 anos, que eu cozinho muito bem. Eu achei demais. Gente, é incrível. É uma coisa tão boba e pequena. Mas, para mim, eu fiquei o dia inteiro pensando nisso. e ela ainda falava assim, mãe, eu falei, jura que você acha? Mãe, você sabe disso. Você sabe que você é boa na cozinha. A gente achou o máximo. Eu sabia. O interessante é isso, que as pessoas querem receber esse elogio. Porque eu conheço... Lógico. Não dá para você fazer a comida, colocar na mesa, e se alguém falar... Não falar nada é muito triste. Eu já começo a me elogiar. Chato. As pessoas falam, nossa, como você cozinha? Eu falo assim, gente, mas é minha proposta. Você é dentista? Você é jornalista? Não, mas cozinhar é uma coisa que todo mundo quer fazer. Porque é um ato de carinho, é um ato de amor mesmo. Só que agora eles estão mal acostumados. Eles não querem mais ninguém que cozinhe. Eles gostam que eu cozinhe. O amor de mãe é sempre bem-vindo. Eu gosto, eu gosto mesmo. Quando eu tenho tempo, eu faço mesmo. Vamos degustar. A Georgia tem Facebook também. Tem e-mail, telefone de contato. Tudo está na tela. Vocês podem entrar para perguntar. De repente, você não tem nada para fazer. Nenhuma festa. Não vai poder ainda fazer algum curso. Mas conversa. Troca uma ideia. Lembrando que hoje ela fez um chá da tarde para a gente. Mas ela pode fazer casamentos, boldas, aniversário de 15 anos, festa infantil. Tão legal montar. Tem um programa na GNT que eu adoro. Que é fazendo a festa. Gente, é muito legal. Porque é tudo aquilo. Às vezes, com pouco. Um casamento. Não precisa ser um casamento para 200, 300 pessoas. Você faz um casamento para 50 pessoas. Eu acho tão chique. Você faz o que as pessoas gostam. Fica mais íntima. É muito bacana. Eu acho muito mais chique do que você fazer aquela coisa. Porque lembrando a área de gente que você nem conhece tanto. Eu não sei quem é. Se você tem realmente 300 amigos, ótimo. Vamos fazer uma festa para 300 amigos. Mas você não tem. Georgia, adorei bater esse papo com você. Agora eu vou desligar a câmera. Porque a gente vai ficar aqui. Vou degustar uma... Na verdade, eu vou fazer assim. Vamos para o Muffet. Só para eu. Porque eu queria ver esse sabor dessa massa com cenoura. E é uma coisa mesmo de mãe. Minha mãe fazia uns bolinhos para mim. E fazia uns pães também. De mandioquinha. Ou de cenoura. E não é igual. É muito mais gostoso as coisas assim. A gente tinha o hábito. As mães tinham o hábito de aproveitar as coisas que tinham na geladeira. Para fazer o preparo. Que gostinho de mãe esse. Delícia. Muito obrigada. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto